Tô aqui no início do vídeo pra avisar pros senhores, mano, como que hoje o vídeo é especial. Eu vou tentar fazer uns sorteios mais graúdos pros senhores e se vocês querem participar é só vocês acompanhar da forma aí que eu vou explicar vocês, beleza? Basicamente, rapaziada, eu queria fazer dois sorteios pros senhores. O primeiro sorteio eu vou fazer o seguinte, mano, eu vou fazer com essa Glock 18 elemental de água. Se bater 200 likes eu vou sortear pra vocês poucos usados de quase 50 reais. Se você quiser participar, mano, é bem simples, você tem que deixar o like aqui nesse vídeo, entendeu? Tem que ser inscrito no canal, tem que se inscrever e deixar o like. Aí você assiste esse vídeo até o final. E aí, mano, até o final você vai ter alguma coisa pra comentar, alguma dúvida, alguma sugestão, entendeu? Então você comenta essa sugestão, dúvida, crítica, construtiva, claro, né? Ou alguma coisa interessante sobre o vídeo que você achou. Você comenta aí o número de 1 a 200, beleza? Aí, mano, se caso esse vídeo bater 300 likes, eu vou fazer o sorteio pra vocês desse M4 Fadas dos Dentes. Então, mano, pra participar, você vai comentar uma letra do alfabeto de... Mano, uma letra do alfabeto ficou complicada, véi. Aí, galera, se bater 300 likes, o que você vai fazer, mano? Você vai comentar a palavra hashtag M4 Fadas dos Dentes, entendeu? E um número de 1 a 300, beleza? Lembra de colocar M4 Fadas dos Dentes, entendeu? E um número de 1 a 400, beleza? Lembrando, mano, você vai estar participando de dois sorteios, então pra participar é bem simples, mano. Deixa o likezão, se inscreva no canal, acompanha esse vídeo até o final que vai ajudar uma rapaziada insana, beleza? Nossa, galera, tá dando até uma canseira. Por quê, mano? Porque basicamente, pra quem não sabe, tá acontecendo uma promoção aqui no canal. Se caso você divulgar esse vídeo pra 5 pessoas, mano, e fazer com que eles se inscrevam e deixem o like nesse videozão, você pode estar ganhando um adesivo totalmente de graça, mano. Eu já mandei vários adesivos aqui. É só você entrar no meu Instagram, entendeu? Da NXS Go. Manda lá uma print que você tá inscrito no canal e que você divulgou pros seus amigos aí no canal, entendeu? Que, mano, você vai estar ganhando totalmente de graça. Então segue lá e faça esse método porque vale muito a pena, entendeu? Bom, galera, agora eu estou aqui na minha área de trabalho. Como eu falei pra vocês, todos os vídeos do canal são bem estudados e bem produzidos pra vocês. Então, mano, por isso que eu falo pra vocês, compensa vocês assistirem esse vídeo até o final pra não perder nenhum passo, beleza? O primeiro passo que eu vou ensinar pra vocês não é nada mais nada menos que você precisa basicamente limpar o seu computador. Eu vejo que tem muita gente, galera, que deixa o computador lotado de item pra lá e pra cá. Então, a primeira tarefa que vocês vão fazer hoje pra aumentar o FPS é vocês deixar o computador bem arrumado, bem limpinho, entendeu? Tipo, separar pasta por pasta. Às vezes arquivos, jogos que você não usa, que você não joga, desinstalar. Aqui, ó, você vem em painel de controle, né? Você vem em desinstalar um programa e aqui, mano, tem vários programas que, no caso, eu nem uso. Quer ver? Vou do PowerPoint, que eu nunca utilizei esse negócio e não acho que não vou utilizar. Então, vocês vão pegando, tá ligado? Vai desinstalando esses arquivos bobos assim e vai fazendo aquela limpeza básica no seu PC, beleza? Agora, vamos pro segundo passo, que vai ser você apertar Windows mais R, a tecla do Windows. Vai aparecer essa janelinha aqui, entendeu? E você vai dar o quê? Você vai escrever aqui dentro Temp. Temp, literalmente Temp só. Vai aparecer aqui um monte de coisa. Lembrando, galera, dependendo da sua pasta ou quanto tempo que você demora pra limpar, pode ser que esteja totalmente lotado de arquivos. Então, você dá um Shift mais DEL, exclui, beleza? Aí você dá de novo, novamente, Windows mais R, entendeu? E o que você vai fazer? Vai colocar, agora, porcentagem Temp porcentagem. Aí vai abrir uma pasta também, novamente. E, véi, vai abrir todos, digamos que o cache, mano. Novamente, Ctrl A, Shift DEL, pra pagar tudo permanentemente e continuar, beleza? Algumas coisas não vão ser excluídas, porque basicamente não podem ser excluídas. Mas, de resto, vai ser excluído. E o que não for excluído, não tem problema. Que é aqui, realmente, o sistema... Bom, galera, mais uma dica pra vocês. Você dá Windows mais R, vem aqui e coloca MS Config, beleza? Aí vai carregar essa partezinha aqui. Uma coisa que eu vou falar pra vocês, rapaziada. Presta atenção nessa parte. Não fica mexendo muito aqui, não. Porque aqui pode dar TBO pro seu computador. Então, faça do mesmo jeito que eu vou fazer. E não vai dar nada errado, beleza? Você vem aqui em Serviços, entendeu? E você vai ver que tem vários serviços aqui, digamos que... Sabe? Complicado, que você, às vezes, não utiliza. Você clica aqui em Ocultar todos os serviços da Microsoft. Que são serviços que a gente não pode mexer, entendeu? E aqui, galera, são várias coisas que, às vezes, você não mexe, entendeu? Que nem... Vamos ver aqui, ó. Logi, Hamashi, Tunning. Eu vou desativar isso aqui porque eu não utilizo o Hamashi. Então, acaba que fica pesando. Que nem tem Face It aqui, ó. Face It. Tá desmarcado, mas eu desmarquei aqui agora. Google Chrome 11, pode deixar. Agora a gente vai pra placa de vídeo que eu vou mostrar algumas configurações que vai te ajudar a aumentar o seu desempenho do seu CSGO, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer é em Gerenciador de Configurações 3D. Ah, DNX, mas eu não tenho, basicamente, a placa da NVIDIA. Então, vou deixar pra vocês, digamos que, uma configuração prévia aí nos comentários pra quem tem AMD, beleza? Vamos cá, galera. O que vocês vão fazer? Primeiramente, vocês vão vir nessa aba inicial aqui e vai clicar Usar preferências com em fase em aqui. Vai estar, tipo, no meio, balanceada ou, se não, qualidade. Você deixa aqui em desempenho, beleza? Tipo assim, não é que isso mude, mas toda vez que você for entrar no seu PC, se você quiser jogar um CSGO com mais desempenho, aplica aqui essa opção, beleza? Porque ele meio que desativa as configurações em 3D. E, mano, tem algumas opções, que nem aqui, ó, filtragem de textura. Aí tá aqui, qualidade. Você coloca alto desempenho. Modo de gerenciamento de energia. Você coloca preferência por desempenho máximo, entendeu? Porque isso aí vai estar desativado no seu. E essa aí já vai dar uma coisa bem... Bem, um burstzinho bem interessante pra vocês, entendeu? Aí, galera, tem mais um macetinho aqui, mano, que eu gosto de explicar pra vocês. Que tem muita gente, rapaziada. Muita gente que não sabe. É o que? Sobre resolução. Resolução no CSGO personalizado. Eu já gravei 2, 3 vídeos aqui no canal. Mostrando sobre resoluções personalizadas que aumentam FPS. O que você vai fazer, galera? Você vai vir clicar em mudar resolução, entendeu? Eu vou passar uma resolução muito boa pra vocês. Que eu já gravei vários vídeos aí. Se você quiser ver vídeos, vai estar até passando aqui no card aqui agora. Mas não clica agora não. Acompanhe o vídeo até o final. Depois você vai lá e clica no cardzinho quando estiver acabando. Pra você estar assistindo, beleza? Eu vou recomendar pra vocês, galera, a resolução 720x720. Por quê? Porque é uma resolução leve, que aumenta FPS. É esticada pra DHS. Então, mano, tudo compensa uma coisa ou outra. Pra você criar ela, é bem simples. Você vem aqui em personalizar, entendeu? Criar a resolução personalizada. E você coloca aqui 720x720. Coloca a taxa de atualização do seu monitor. Tem que tomar muito cuidado com isso. Que você pode colocar a mais ou a menos. Tem que colocar bem exato. No caso, o 1.75. Você aplica e cria a resolução, beleza? Após você fazer isso. Aí, galera, você vai vir na sua Steam. Contra Striker aqui. Vai clicar no botão direito. Propriedades. Rapaziada, você vai vir aqui em geral. Normalmente, mano, eu vejo que tem muitas pessoas que utilizam vários comandos aqui dentro do... Do launch do CSGO, né? E acaba, galera, que esses comandos pesam muito. Esse comando, Alou, Tripart, é só pra mim gravar a tela do CS. Mas o interessante mesmo de vocês utilizarem é somente o RAIG e o FREC 75. No caso, o FREC aqui é a frequência do monitor. Você pode colocar. Se o seu for 60HZ, você coloca 60HZ. Não fica tentando inventar a moda de colocar, tipo assim, 144 sabendo que o seu monitor não é 144. Porque senão vai dar B.O. pra você mesmo, entendeu? Coloca a taxa do seu monitor do jeito que é. Aí, galera, vocês podem colocar também uma opção que aumenta FPS. Só que eu não utilizo porque eu gravo muito vídeo. E eu acho interessante ter o fundozinho do CS. Coloca no vid. Pra não ficar preto o seu CSGO. Porque senão ele vai ficar preto, rapaziada. Se você colocar só no vid aqui e deixar, vai ficar tudo preto. Não vai abrir o CS e vai bugar. Aí você vem aqui em arquivos locais, procurar, entendeu? Aí vai estar nessa pasta aqui. Você vai colocar CSGO. Vai vir aqui em panorama. Aí vai ter essa pasta vídeos aqui, galera. O que você vai fazer? Você vai clicar nessa pasta vídeos. Vai colocar em renomear. E vai colocar qualquer coisa que você quiser, mano. Você pode colocar pra lá, só pro quê? Pro CSGO não reconhecer essa pasta. Aí você salva. Mas como eu não vou utilizar o comando, eu não vou mexer nisto aqui. Aproveitando que a gente já tá dentro dessa pasta aqui. Eu queria recomendar pra vocês fazer uma coisa. Um passo muito importante pra limpar o desempenho do seu CSGO, né? Limpar não, né? Aumentar o desempenho do seu CSGO. O que você vai fazer? Você vai vir em CSGO. Vai vir em Maps. Entendeu? Maps. Vai vir Rokish Workshop. E aqui, mano. No meu caso, como eu não utilizo muito mapas da comunidade. E eu também recentemente excluí. Não tem muita coisa. Mas vamos ver quantos mega que tá isso aqui tá pesando. 202 mega. Então já tá pesando um pouco o CSGO. Mano, comenta aqui abaixo, quando você for limpar essa pasta, quantos que você tá aí no seu CSGO. Comenta aí pra mim saber. Vai lá, dá uma conferida na pasta e comenta aí com quanto vocês estão. Beleza? Aí o que você faz? Pode selecionar tudo e excluir com a maior certeza possível. Não dá B.O. Não tem problema. Entendeu? E isso aí vai aumentar o desempenho do seu CSGO. Uma coisa que eu vou falar pra vocês, que é muito importante também, é vocês limpar as suas comunidades. Como assim limpar as suas comunidades? Você vem aqui, ó. Comunidade, oficina, entendeu? Você vai procurar, basicamente, aqueles mapas que os senhores não utilizam mais. Entendeu? O que você vai fazer? Você vai procurar a oficina do CSGO. Cadê o CSGO aqui? Mais recentes. Eu vi aqui mais jogada por você. No caso, vai aparecer o CSGO aqui, ó. Você vem aqui em CSGO. Entendeu? Vou colocar aqui, ó, itens, navegar itens inscritos, beleza? E aqui, mano, vai mostrar os mapas que vocês estão inscritos atualmente. No caso, eu tô só no Blast e também no Config Generator. Eu vou desativar esse do Blast, entendeu? Por quê, rapaziada? Tem muita gente que tem muitos mapas no CSGO. E vocês têm que entender que toda vez que o CSGO abrir, ele vai carregar esses mapas. Então, se você tiver com esses mapas ativos, você vai perder desempenho, beleza? Então, é isso aí. Fica a dica aí. E agora, safe. Tamo com tudo configuradinho. O que vocês vão fazer, rapaziada? Mais um passo pra vocês. Vocês vão voltar lá na Steam da propriedade aqui. Vim na propriedade, né? E aí, vocês vão em arquivos locais, procurar. E depois, galera, vocês vão na pasta CSGO, CFG. E eu vou deixar pra vocês uma CFG que aumenta FPS. Como assim aumenta FPS? Bom, eu decidi selecionar alguns comandos, entendeu? Uns pré-comandos que aumentam FPS. Assim que você entrar no seu CSGO, você tem que dar um exec nela, entendeu? É bem facinho mesmo. Você pega esse... Não esse comando. A pasta já vai estar lá. Você vai vir nela dessa forma. Você vai pegar essa pasta aqui e vai dar um recortar, entendeu? Você vai na pasta que eu te falei, que é CSGO, CFG. Cola aqui dentro. No caso, eu não vou colar, porque já tem uma colar. Eu vou substituir. Tanto faz, né? Aí, o que acontece, rapaziada? Ela vai vir aqui pra essa pasta. Você pode fechar. E agora, a gente vai lá pra dentro do jogo pra mostrar pra vocês uma coisa mais detalhada. Bom, rapaziada. Agora, estamos aqui dentro do CSGO, né? O que você vai fazer primeiramente quando você chegar aqui? Você vai dar a exclamação clear, né? Pra limpar o console. Se caso você não utiliza o console, é bem simples. Você vem aqui em configurações, jogo e aqui, ó. Ativar console desenvolvedor. Você ativa tudo certinho da melhor maneira, beleza? Aí, o que você vai fazer? Eu vou colocar FPSEC. EZEC, dessa forma. FPSGOD. Aí, vai carregar todos aqueles comandos que tira. Carrega os mapas mais rápidos. Tira os olhos, mano. Os movimentos dos olhos. Olha como é que o meu boneco ficou aqui, cara. Meu boneco ficou literalmente duro. Não tem movimento dos olhos, entendeu? Então, aumenta o FPS. Tirei os rastros das balas, que é muito importante. Porque os rastros da bala tiram bastante FPS. E agora, mano, nada mais, ainda menos. Que é fazer aquela configuração básica, mas eu vou deixar com vocês. E aí, vocês vêm aqui em vídeo, entendeu? Lembra de vir em vídeo. 16x10 e colocar a resolução 720x720, entendeu? Eu vou ter que colocá-la aqui com vocês. Vocês vão ver o quão da hora que ela é. No lobby, ela não é tão da hora, entendeu? Mesmo assim, no lobby, ela é da hora. Porque ela é bem lisinha, tá vendo? É uma resolução mais estável. Ela aumenta bastante o FPS de vocês aí. E, basicamente, é isso, rapaziada. Não há o que faça. Não há o que fale com vocês. É só vocês utilizarem para vocês testarem e comprovarem que o método funciona, entendeu? Mano, você vai estar aí com uma resolução boa. Uma configuração de FPS boa, né? No caso, é CFG. CFG boa. E agora é só jogar, rapaz. Configuração de vídeo, você pode deixar tudo no mínimo. Eu não vou nem entrar em assunto, porque você pode deixar tudo no mínimo. É o simples, né? É o básico. Eu não vou ficar fazendo isso aí, porque senão acaba deixando um vídeo mais extenso e um vídeo que não compensa. Você está ligado que vocês manjam fazer isso aí. Então, rapaziada, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou aqui por aqui. Um grande abraço para todos os senhores. Valeu, falou e fui! Um grande abraço para todos os senhores.